Eu converso agora com Cláudio Prisco Paraíso, nosso comentarista de política. O relatório pede o indiciamento de 26 pessoas. Quem são essas pessoas? Ainda já podemos confirmar as informações ou ainda não foram divulgados os nomes, hein, Prisco? E quais os próximos passos para essa CPI? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Não, os nomes já foram divulgados, sim. Inclusive de um governador, de um ex-governador, Raimundo Colombo. Justamente aquele que, nesses 30 anos, foi o que viabilizou a reinauguração, a entrega da ponte Ercílio Luz, que está fechada há 30 anos. Foi justamente o empenho e a determinação de Raimundo Colombo que permitiu a entrega agora no dia 30. Carlos Moisés da Silva, atual gestão, no exercício de 2019, praticamente complementou. Foi importante? Claro. Mas foi fundamental o papel de Raimundo Colombo. E por que o indiciamento dele? Segundo o relatório, porque alguns contratos foram prorrogados e que houve equívoco nessa prorrogação. Ok, mas daí, no caso, indicia o governador e não indicia o secretário de Infraestrutura? Sim, porque o DEINFRA é um órgão autônomo. Que indici o diretor-geral do DEINFRA e dois, me parece que dois, estão sendo indiciados no relatório. Romualdo França e Paulo Meler, aí indicia o governador, mas não indicia o secretário da Infraestrutura. O órgão é subordinado a essa secretaria. Quem era o secretário à época? Valdir Cobalcini, o que é hoje deputado estadual. Qual a explicação para isso? Então, me parece que o relatório tem algumas imperfeições. O trabalho foi feito com seriedade, o deputado Bruno de Souza me parece bem intencionado, mas o seu relatório terá dificuldades não apenas de aprovação em plenário, mas na própria CPI, até porque muitos dos integrantes da CPI vão se posicionar contrários. Por exemplo, os deputados do PSD vão entender que Raimundo Colombo estará sendo injustiçado. E por que Raimundo Colombo, e não outros ex-governadores, muitos deles ainda vivos, e que tiveram um comportamento, digamos assim, um pouco questionável ou contraditório, em gastos com a ponte, e que a obra não aparecia, o avanço não aparecia, e os recursos escoavam pelo ralo. Por que só Raimundo Colombo? E outro detalhe, em outro contexto, temos também deputados que integram a CPI, muito amigos de figuras que foram indiciadas, muito próximos, e que seguramente não vão votar a favor desse relatório, meu caro Félio. Muito bom, Prisco, muito bom o comentário. Prisco contando para a gente aqui, opinando a entrega deste relatório da CPI que investiga as obras da ponte Ercílio Luz, não neste prazo recente, neste passado recente, mas desde o início dessas obras de reforma na Ercílio Luz. Prisco, aí precisa, só para a gente entender, a prova na própria CPI, com os deputados que integram a comissão... Iria ter ontem e hoje reuniões da CPI, mas como o relatório tem 600 páginas... O resumo, né? Exato. E isso ficou para a semana que vem, para que os membros da CPI possam mergulhar e tomar conhecimento do relatório em plenitude. Aí aprova na comissão. Vai a votação na comissão. E depois vai a plenário. Meu palpite, não aprova nem na comissão, nem em plenário. Agora, independentemente disso, o Ministério Público pode ser instado a buscar mais informações e verificar se existem empresários e agentes públicos e políticos que precisam ser investigados e, quem sabe, e espera-se, responsabilizados. Porque você mesmo falou ontem, Fernando, são quase 700 milhões. Isso dá para construir duas pontes ligando a ilha e o continente. E essa CPI pede a devolução de 45 milhões. É isso aí. E o gasto total, até agora, 688 milhões. Essa ponte serviu para financiar muita campanha política eleitoral majoritária em Santa Catarina. É a vergonha, né? A reforma dessa obra, dessa ponte, é a reforma de Santa Catarina. Mas agora parece que vai abrir. Estamos todos felizes... 30 de dezembro. ...que essa peça, que é referência no Brasil e no mundo, como símbolo de Florianópolis e de Santa Catarina, voltará a ser, merecer a convivência de catarinenses, brasileiros e estrangeiros. Aliás, obra, graças à tenacidade, o sangue e à vida daquele que foi o melhor governador da história de Santa Catarina, Ercílio Luz. Ele morreu por causa dessa ponte. Mas, infelizmente, sucessores dele não souberam honrar esse patrimônio. ... Obrigado.